Ladrões de banco atacam de novo, desta vez o alvo foi o caixa eletrônico da cidade de Goianira. Este já é o terceiro roubo em menos de 15 dias na Grande Goiânia. João Vitor Guedes. O ataque foi por volta das 4 horas da manhã nesta agência bancária que fica em uma das principais avenidas de Goianira, região metropolitana de Goiânia. Os bandidos explodiram um dos caixas eletrônicos do banco. Parte da agência acabou danificada. Estilhaços se espalharam pela calçada. Foi a segunda ocorrência em pouco mais de seis meses. Esse morador ouviu a confusão. Nós estávamos dormindo, quando escutou só o estrondo, né? Aí eu falei, já falei, meu bem, o pessoal deve fazer que explodiu o banco lá de novo. A polícia civil vai analisar as imagens do circuito de segurança do banco para saber detalhes da ação. Ainda não se sabe quantas pessoas participaram do ataque. Segundo a administração do banco, nenhum dinheiro foi levado. Em 15 dias, esse já foi a terceira explosão de caixas eletrônicos na região metropolitana de Goiânia. Na semana passada, bandidos atacaram uma central de autoatendimento na avenida T1 na capital. Na última terça-feira, a explosão foi em um caixa que ficava no cemitério Jardim das Palmeiras.